E bora conferir esse kit de Dual Point de 12 cores da Like. As cores são básicas, porém eu achei super pigmentadas, super vivas, amei, as cores são realmente lindas. De um lado é ponta pincel, super macia, perfeita pra lettering, e de outro lado é fine liner, aquela ponta fininha. Quem ama escrever com essa caneta vai amar, é aquele produtinho 2 em 1 Coringa.